Uma hora dessa, uma hora dessa Só uma perereca, por surpresa de coberta Uma hora dessa, uma hora dessa Só uma perereca, por surpresa de coberta Vem, vem, vem cá, vem cá, mulher Deixa tudo comigo Vamo lá pra dentro, eu vou te pedir Vem, vem, vem cá, mulher Deixa tudo comigo Vamo lá pra dentro, eu vou te pedir Agora sim vai ficar gostosinho É o Digun que tá mandando Uma hora dessa Uma hora dessa Só uma perereca, por surpresa de coberta Uma hora dessa Só uma perereca, por surpresa de coberta Uma hora dessa Só uma perereca, por surpresa de coberta Diogo Silva Uma hora dessa, uma hora dessa Só uma pereira é toda vez de coberta Uma hora dessa, uma hora dessa Só uma pereira é toda vez de coberta Vem cá mulher, deixa tudo comigo Vamo lá patrita, o tempo tá pedindo Vem cá mulher, deixa tudo comigo Vamo lá patrita, o tempo tá pedindo Agora sim vai ficar gostosinho É o Tiquinho que tá mandando Uma hora dessa, uma hora dessa Só uma pereira é toda vez de coberta I'm lazy when I love And I'm lazy when I play